Kaua, cadê você? Kaua, cara, ele sumiu. Kaua, 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 Kaua! Droga, será que ele deve ter ido pra vila à noite? Deve ser aqui perto. Ah lá, eu vi um negócio, deve ser a vila. Finalmente, a gente dormiu à noite, mas ele sumiu. Vou tentar falar com esses caras aqui, eles parecem aldeões. Ei, vocês sabem de alguma coisa? Não sei não. Senhor? Senhor? Por que ele não me reforge? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Quem tá gritando? Sou eu, tem mais alguém aqui. Só tem mais alguém aqui? Oi, cara, quem é você? Quem é você? Quem é você? Meu nome é Anderson, mas todo mundo me chama de vírus. Qual o seu nome? Matheus. Por que você tá gritando, cara? O que foi? O meu amigo, ele tava comigo. Ele sumiu. Sumiu? É, você viu alguém por aqui? Você tá sozinho aqui nessa vila? Não, só tá aí meu pai. Chega aí que eu te apresento ele. Tá bom. Ô, pai! Pai! Fala, filho, fala. Cadê seu pai? Tem um garoto aqui na vila que, sei lá, tá meio que perdido. Vem aqui. Quem é, filho? Aqui, ele aqui. O nome dele é... Qual o seu nome, é? Matheus. Matheus. O que você veio fazer aqui? O meu amigo, a gente morava pela floresta lá, sabe? O nosso pai, ele tinha, sabe? Ele tinha perdido a gente. A gente tinha se perdido na floresta. Era uma longa história. A gente tava morando na floresta. Aí, aconteceu um negócio. Apareceu do lado de uma casa na montanha. E a gente veio um monte de mob. E depois a nossa casa explodiu. Acho que alguém que chamou... Calma aí, calma aí. Passou alguém chamado Kraken aqui? Vocês viram o quê? Kraken? É, tem zumbi. Tinha um monte de coisa. Não, na moral, velho. Kraken. Você... Cara... Você viu um cara chamado Kraken por aqui? Ele passou por aqui? Você bate... Ele era meio, sei lá... Ele... É pra ser um Kraken. Eu não sei como ele é. Você bateu de cabeça na pedra, caiu no penhasco. Você não tá bem, não. Eu tô falando a verdade. Calma aí, cara. Bora entrar lá em casa e você conta essa história direito. Tá. Vem. Vem. Eu quero você. Vírus. Vírus. Oi. Aqui. Pera aí, ele me espera, cara. Vem, entra aqui. Aqui na casa grande, cara. Só tô entrando. Eu sei entrar em casa, cara. Então, essa vila tá aqui desde quando? Cara, já tem muito tempo, já que ela tá aqui. Nunca apareceu as paradas aí de mob ainda. Foi muito estranho. Então, cara... De repente apareceu uma casa na montanha. Aí a gente... Foi uma longa história. A gente lutou. A gente lutou contra esses bichos. Aí a gente tava dormindo e a nossa casa explodiu do nada. Aí a gente ia vir pra essa vila, o nome dele é Kauan. Ele sumiu, cara. Ele tava comigo. Se você quiser, eu posso te ajudar a achar ele. Você quer? Seria bem legal. Só que... Cara, acho que ele foi repitado. Eu tava com uma espada também e ela sumiu. Alguém deve ter pegado durante a noite. Nossa, que estranho. Cara, se eu tiver só alguma coisa que eu te dar, eu não tenho nada. O negócio é esperar chegar de noite pra ver se ele aparece. Ou esperar aqui se ele aparece. Eu não consigo ficar aqui parado. Eu tenho que ir embora. Não vai tentar nada. Ó, a gente passa... Tu passa a noite aqui na vila e amanhã bem cedo a gente sai pra procurar seu amigo, já é? Tá. Tem comida aqui? Não tem explantação. Isso aqui ainda não tá totalmente pronta. Tô cheio de fome. Tô cheio de fome. Eu costumo matar um porco, sei lá. Você quer matar um porquinho? Pode matar um porquinho. Eu matei mob. Eu não sei se eu consigo matar porco, tadinho. Eu matei ele com a mão. Eu goelo ele. Tadinho, cara. Nossa. Cadê a carne? Não sei. Eu esqueci de arrancar os órgãos. Eca! Tem uma porta aqui? Não? Uma porta aqui pra passar aqui, não? Não. Aff. Não tem como tirar isso aqui, não? Bater nisso aqui pra... Nossa, que peixe. Tenta. Vamos tentar arrombar isso aqui. Vou começar a dar soco aqui. Aê! Aê, pronto. Aê, minha mão tá doendo muito, cara. Nossa! Aê! Você tem uma carne ali, pode pegar. Aê! A carne tá crua. Não sei se eu consigo comer. Vamos logo, cara. Agora deixa eu ser fãsia. Ai, eu continuo com fome. Não vou falando. 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 Então, esses villagers são bem... Porque eles não falam. Ah, bem. Eles fazem bem barulho, mas eles não falam. Não sei lá, eles falam assim, só tem outra língua aí. E como você consegue se comunicar com eles, cara? Como eu consigo? É. Sei lá. Tem um gesto. Oi, village. Village... É uma língua bem estranha mesmo. É. Nem sei que língua é essa. Quase que eu bato aqui neles. Tem um porco aqui. É, pode me lembrar eles. Não quero matar esse porco. Ah, então não deixo. Então, como eu vou saber as horas, trego o relógio aqui. Como vocês vivem aqui, eu conto. Cara, todo dia a gente acorda muito cedo. Eu nem sei a hora. E depois a gente sai pra caçar. Não, vamos entrar aqui. Cara, o que tal a gente procurar ele pela Floresta? Ele deve ter se perdido. Quem? Vou calar. O meu amigo. O meu irmão. Aí a gente vai caçar com o pecamão? Ah, sei lá. Vai conhecer esses pós-bichos aqui que estão falando e tal. Meu Deus, meu Deus. Viu isso? Ele deve estar perto. Ah, então eu vou falar com o meu pai, né? Vou deixar ele ir. Tá bom. Cadê o seu pai? Você. Ah, tá lá em cima lá. Ô, pai! Fala. Eu posso ir ali? Ali é onde? Eu ia dar umas voltinhas com o meu colega aqui. Calma aí. Tem muito vila de atenção. Sim. Que colega? Matheus. Aquele do amigo de desaparecido? É. Vocês vão onde? A gente vai dar uma voltinha aí. Tem uma porta? Tem uma vez de porta. Ah, então vamos. Só não vai muito longe. Tá bom. A gente vai só dois metros. Então, cara. Matheus. Cadê você? Sei, cara. Cadê você? Eu tava andando. Eu não pensei que você tava atrás de mim. Eu vou voltar aí pra ver. Eu não tô atrás de você. Vai, pai. Você tá seguindo a gente? Não. Não, até parece. Não, só entra aqui dentro dessa casa. Ah, tá. Entendi. Vem cá, vírus. Eu? É. Cadê você? Então, não sei o que. Então, cara, eu tô com bastante fome mesmo. Cadê você? Vai indo onde o pôr do sol te levar. Tá bom. Onde o pôr do sol, né? Cara, tá acontecendo. Esses monstros, acho melhor a gente voltar pra vila. Tá. A gente pode lutar contra eles, sei lá. Não. Então, você sabe lutar, caçar, ter espada, alguma coisa aí? Eu? É. É. Um litinho, só que, sei lá, diante de uma espada de ferro, só que por noite elas sumiram. Passou um mercador por aqui? Mercador? É. Sabe não, filho. Não sei, velho. Eu dormo cedo, mas pergunta pro pai. A gente fica aqui nessas tosas, tá muito escuro. Vem, vem aqui. Ah, não. É mais um gigante. Caraca. Eu soube. Ah, 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 ah. Pode até a mulher. Ah, 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 ah